Música E ai galera, beleza? Aqui na Foloropa Chief, sejam muito bem vindos a mais um vídeo da nossa série da lenda dos campeões galera E o vídeo de hoje já vai começar foda, vai começar foda porque olha quem estou vendo ali com chamas Vocês viram, eu sei que vocês viram, ele sumiu, ele desapareceu, meu Deus, ele tava ali Tinha um Charizard ali, a não ser que ele tenha entrado numa luta e tenha morrido, eu vou ficar muito chateado Mas tinha um Charizard aqui mano, cadê ele velho? Ah não, não brother, saia malditos pokémons Alguém matou o Charizard, ou ele voou, será que ele voou ou não voou Gente, ele tava aqui, gente, ele tava na minha frente, meu Deus, eu ia capturar ele, não pra usar ele Porque eu já tenho o Charmeleon, mas eu ia poder negociá-lo com outros jogadores Para que pudéssemos aí, quem sabe, conseguir o nosso tão desejado Bubassauri Até lá, eu poderia voar nele também, né, nada contra Ah gente, mas ele sumiu, vocês viram ele sumindo? Eu pertei, eu virei a tela e ele desapareceu, mano Eu não acredito nisso, eu tô muito triste Eita porra, o que que eu falei de madeira, rapaz? Ah mano, caralho, tinha um Charizard aqui, velho Tinha um Charizard, velho, eu não acredito que eu perdi ele porque eu mudei a câmera Mano, isso é muito injusto, sério, eu tô muito chateado Bom, pessoal, eu ainda estou naquela caçada, naquela nossa eterna e gigantesca caçada Por... como é que fala? Pelo, é... pelo Venossauro, né, pelo Bubassauro, sei lá E o que que é isso? Ah, um fã que entrou em luta comigo, caralho Vai lá, Bastóis, dá um Bubble nele, vamos ver se serve pra alguma coisa Ah, boa, queria pedra, né, esse elefantinho Então pessoal, eu ainda tô naquela gigantesca busca Pelo... pelo Bubassauro, Evissauro, Venossauro e esse caralho E hoje, até o final desse vídeo, a minha meta é podermos ir para o ginásio da Misty Tá, eu acho que a gente aguenta o tranco já, a gente tem bastante Pokémon E tem um Pokémon elétrico, a gente tem de tudo, né Precisa dar uma treinada no Pikachu Então eu acho que é o seguinte Nesse vídeo, eu vou aproveitar, vou dar uma treinada forte no Pikachu E também no Flath, porque o Blastoise tá nível alto O Garados aguenta, o Pidgeotto também Então, eu vou só treinar o Pikachu e o Flath E... eita, porra, de chuvão, né, velho Viu, viu, um pouquinho E aí, eu já volto, beleza Então não saiam daí Galera, olha só o que encontramos ali, velho O Eevee, brother O Eevee é bem legal de ter, né, mano Pra ter todas as evoluções dele Então é importante, no caso, a gente capturar Sempre que eu ver um Eevee, capturar ele E eu vou tentar ir pra cima desse aqui, ó Ele tá no nível 13 Então a gente vai A gente vai pegar um Pokémon mais fraquinho Pra bater nele Mas não tão fraquinho Eu só tenho que tomar cuidado pra não dar o One Hit Kill nele Porque o nível 13 é bem baixo, velho E aí depois, correr atrás das... Nossa Correr atrás das bagaças vai ser fácil Beleza, eu mandei o Flath A gente vai mandar Thundershock, né Vamos ver se ele aguenta Ah, perfeito, ó Nível perfeito pra dar Thundershock nele Só não pode acertar crítico Tá, agora tá muito Deixa eu ver se eu consigo dar... Não, não vou dar nada Vamos jogar a Pokébola nele Deixa eu ver que Pokébola que a gente tem que vai ficar legal no Eevee Vou jogar a Lurball Eu não sei pra quem serve ela mesmo, mas foda-se Eu acho que vai ser o suficiente Beleza, foi, pegou Vamos ver se a gente vai capturar o Eevee Mais um Pokémon pro nosso time Um Pokémon... Aí, capturamos Beleza Ele foi mandado pro PC, né E... Depois a gente vai ter como lá usar o PC nele E pegar ele e utilizar qualquer pedra elemental nele Outra coisa que eu aprendi que é bem legal É que tem umas plantinhas nas árvores, né Umas plantinhas... Umas plantinhas diferentes Parece uns limões E se você minera esses limões Você descola aquelas pedras elementais, certo? Eu tô quase fazendo pedra de... De como é que fala? Pedra de... Pô, esqueci o nome da porra da pedra Pedra de grama, sei lá Enfim, pessoal Eu espero que vocês estejam gostando do vídeo E... Vamos lá, vou fazer mais um cortezinho Eu acho que é um... Ah, não, era uma planta Tá Eu espero vocês daqui a pouco Até onde a gente vai encontrar mais Pokémon Ali, ó Aquela plantinha ali, ó Que você quebra e vira pedrinha Bom Então eu vejo vocês daqui a pouco Poder achar mais algum Pokémon interessante Que a gente vai capturar Ou batalhar Aqui, galera Isso aqui é um minério de... De pedra do... Ó, vamos ver qual que é isso Não sei exatamente qual que é Vamos ver Mas isso aqui é um tipo de minério Que eu tava falando pra vocês De pedra, ó Thunderstone Perfeito, mano Porque se eu juntar agora Nove desses Thunderstone Shard Eu posso construir um... Como é que fala? Uma... Uma Thunderstone, né Que é o negócio pra transformar lá O Eevee que a gente capturou Em... Pokémon elétrico Tá ligado? E aí, mano E aí ele vira o Jouton Eu acho É Jouton É isso mesmo O Vaporum é da água E é isso mesmo É Jouton Então vale a pena pegar esse negocinho aqui E já começar a ir preparando também Porque também se eu pegar, sei lá Um Jifu Vou capturar um outro Eevee Eu transformo ele em Flaron, tá Aí dá pra gente fazer um time De Eevees E também vai completando Nossa Pokédex aí Pra tentar, quem sabe Pegar muitos e muitos Pokémons Irado também, né Molecado? Enfim Vamos continuar aqui a nossa caçada Por Pokémons Nossa caçada por um Aivissauro Verbubassauro Ou Venossauro E eu volto Daqui a pouquinho Ali, galera Eu tenho quase certeza Que aquele era um Pokémon inicial Mano Eu tenho quase certeza Que ele é um Pokémon inicial Ele é aquele porquinho Aquele Tepig E ele vira esse cara aqui, mano E a gente vai pra treta Ele veio pra treta Ele veio pra cima Demorou, hein, brother É tudo que eu mais queria Que você viesse, rapaz Vamos Puta, nível 53 Fodeu Fodeu A gente vai tentar trocar de Pokémon aqui E eu vou jogar Puta, o Pidgeot vai tomar um hit só E vai morrer Eu vou sacrificar o Pikachu Pra ter uma chance de bater primeiro Não apanhar Beleza, o Pikachu sabia que ia cair É isso aí mesmo Agora Blastoise Se ele der um golpe, tá bom Eu quero que ele dê um ataque de bolha Ele acho que não vai matar Morreu Beleza Deu dano nenhum no bicho Tá Gairdos Vamos lá, Gairdos Vamos ver o que você consegue fazer aí Vamos ver se ele consegue dar uns Bites Em teoria Ai Caralho Nossa Senhora Eu não consigo dar um pouquinho de dano no cara, mano A gente vai dar outro Bites Torcendo pra dar um Flint nele Já era Eu não vou conseguir capturar ele Fodeu A minha última esperança é o Charmeleon mesmo Porque, tipo O Charmeleon vai aguentar os ataques de fogo Mas o Charmeleon não vai aguentar muito tempo também Nossa Senhora, velho Caraca, mano Vai lá, Charmeleon Ai, Charmeleon Você é a minha última esperança, rapaz Vamos tentar dar um Dragon Rage nele Porque ataque de fogo Nossa Senhora Já era, velho Tá Vai o Fluffy E é o seguinte Nem adianta ir pra treta Porque o Fluffy morre em uma só Então a gente vai jogar Uma Alguma Pokeball aqui Uma Ultra Ball Tipo assim, mano Torcendo, tá ligado? Porque, tipo Não tem chance Não tem chance O bicho tá muito forte Puta Pior que é muito difícil achar um desse Mano Agora o que a gente acha Tipo Sem chance de capturar ele, ó Vai dar ali o waiting Vamos ver Ih, já era Já saiu sentando a porrada Já Vamos tentar Então outra Pokebola Deixa eu ver Se talvez a Ultra não funciona Rio, Poke, Dive Vamos jogar a Heavy Ball Mas não vai funcionar também a Heavy Ball Porque, mano Ele tá com muita vida, velho Eu me ferrei Vamos ver, ó Eu não vou conseguir Caralho, mano Se eu capturar esse cara Ih, já era Fluffy morreu Eu estou sem Pokemons E esse maldito Decemboar Conseguiu fugir, mano Caraca Que azar, viu, velho Não é uma Bayleaf Ele é? Que Pokémon que é esse, mano? Eita, porra Que Pokémon existe Da porra? Numa Eu nunca vi essa porra Tá Eu tô sem Pokemons Então eu nem vou ficar Correndo por aqui muito Eu tô, ó Na bunda do Pikachu É isso? Ou eu tô embaixo Eu tô embaixo do Pikachu Do lado do Pikachu Não sei A região aqui Aparentemente é boa Pra achar Pokemons Então eu tô na orelha Do Pikachu, né? Tem um mapa ali Eu não tinha visto Eu tô na orelha Do Pikachu Beleza Então eu volto daqui a pouco Pra gente tentar E continuar correndo atrás De algum Pokémon Nesse estilo Que talvez a gente consiga Trocar por um de grama Com algum outro treinador Ou atrás do nosso Olha a do trovão Que vai ser semana que vem Mas essa semana É a insígnia Da cascata Simbora Só que diferente da outra vez Dessa vez a gente vai chegar Com estilo, jovens Pois é Chega de chegar, né? Nadando lentamente Apesar que eu não lembro Pra onde fica Deixa eu ver se eu me lembro Mais ou menos Acho que era pra lá, né? Bom E como então hoje vai ser Com estilo Vamos lá Gyarados Cadê você, garoto? Deixa eu esvaziar aqui minha mão Tirar esse foguinho tosco aqui Vamos montar Nosso Pokémonzinho E simbora, molecada Eita porra, Gyarados Vai em cima da água Caralho, tu tá maluco? Quer me matar afogado, rapaz? Vai em cima da água, filho Que isso? E estamos indo então agora Nadando Olha só Agora sim, né, molecada? Agora o bagulho tá louco Agora a gente tá chegando lá Representando Vai ser uma batalha sofrida É até por isso que talvez Eu tenha desencarado um pouco De pegar meu Pokémon da grama Porque Se eu pegar um Pokémon da grama Aí vai ser fácil Então hoje vamos sofrer um pouquinho Pra passar dessa batalha aqui Eu vou começar todas as lutas Com o Pikachu Pra ele pegar bastante nível Contra a Misty E Lembrando que O Pikachu dificilmente vai ser Um Pokémon que eu vou ter na minha lista Tipo O Fluffy também, né Eles são realmente Bem temporários, assim Eu tô com medo de estar indo Na direção errada Vocês acreditam? Eu tô com bastante medo De estar indo na direção errada Ah não, tá certo Não, mas ali não Cara, eu tenho forte chance De eu estar indo na direção errada Mas também Essa ilha aqui Às vezes pode ser até um erro conveniente Mas assim Eu sei que eu tô indo errado Esse é o ponto Deixa eu ver É, eu tô oficialmente Eu tô indo errado Eu lembro que não era Não era nada por aqui, não Caraca, velho Eu me perdi bonitamente, jovens Pior que é muito difícil De controlar esse garoto aqui Caralho Mano, eu me perdi muito Eu me perdi muito, sério Muito Pera aí Deixa eu Deixa eu Ir lá pro spawn E Eu me perdi, mano Eu esqueci de pegar as coordenadas Eu achei que eu sabia Como é que Ih, pior que não vai dar pra dar spawn aqui Eu vou ter que parar mesmo Pera aí Vamos vir aqui Que bicho esquisito é esse aqui, mano Caraca, mulher Tem um treinador, velho Tem um treinador nadando aqui Olha que loucura, cara Pô, vamos pra treta, né O tamanho do moleque, mano Que isso Ele tem um Squirtle, velho Que isso Que loucura, cara Vamos dar Bite nele, vai Nossa senhora O Bite machucou muito o Squirtle Ai, agora ele mandou um Shellder Vamos dar Bite no Shellder também Gardos, o rei dos mares, jovem Poliwag Poliwag Caraca, tem Pokémon que sou a porra, mano Vai lá, Gardos Matei O que eu ganhei? Nada Então agora eu vou voltar lá pro spawn E Eu me perdi, jovens Eu preciso voltar aqui no ginásio E pegar as coordenadas, né Saí sem coordenadas assim Foi loucura, cara E eu me perdi loucamente Ai, tem um negocinho aqui Vamos curar o Gardos Que ele tomou uns hit besta ali E como eu tô indo enfrentar uma líder de ginásio, né É bom eu ir preparado, jovens Cara, que bizarro, né Achar aquele nadador anão ali no meio do nada Que loucura, cara Que loucura essa série, pessoal Lembrando, eu conto muito com o apoio de vocês nessa série Deixando seu joinha, seu favorito Postaremos vídeo hoje Terça, quinta e sábado Vão ser os quatro vídeos da semana da série Então fique de olho aí no canal E se embora de novo, então Apertar aqui o botão da insígnia da cascata A gente vai ser teletransportado pra cá Menos 3.008 3.175 Menos 3.008 Então eu preciso aumentar, né Num deles E pra aumentar ele eu tenho que ir pra lá E o outro é 3.165 3.165 é pra lá É pra lá que eu tenho aqui, ó Fui na direção errada já, mas Agora eu tenho quase certeza que tá certo Vamos ver, vai Deixa eu soltar o Gardos aqui Vamos montar nele Ok E parti então 3.100 e pouco 3.100 e pouco É o que eu preciso saber, né Ó, já tá errado Vai pra cá Agora eu acho Ah tá, agora eu acho que eu vou certo, jovens Ó Então os dois sumindo Precisa ser 3.100 e 3.100 Ali, ó As coordenadas, né Aí eu acho que vai ficar mais fácil Daqui a pouco eu abro o mapa Se eu estiver mais ou menos na região ali Eu já acho, entendeu Ali, ó Já achei já É aquele pico grandão ali Que a gente ia enfrentar E foi ali que a gente capturou O nosso War Tuttle Que hoje é um Blastoise Aliás, me falaram que eu posso subir no Blastoise, velho Se puder subir no Blastoise Vai ser mais Caralho, velho Que pokémons esquisitos Olha esses aí, mano Caralho, tem uns pokémons bizarros aí, velho Parece uma lagosta, brother Caraca Que isso Olha os bichinhos fazendo barulho Que bonitinho É o Slowpoke, né Gosto esquisito da porra, filho Bom Tem que dar a volta agora Procurar a entrada É verdade, né, velho Eu devia ter tentado subir no Blastoise, mano Imagina que louco subir no Blastoise Sair surfando loucamente aí no Blastoise Ia ser irado Ia ser mais irado Esse par do que o Gyarados, né Porque o Gyarados é grandão Ele é legal Mas ele é meio, tipo Ele é muito grande, né E buga tudo, mano Mas o Blastoise ia ser irado, mano Tá Vamos procurar a entrada Nossa, aí é como o Gyarados Mano, imagina um cara chegar No ginásio do Pokémon montado no Gyarados No segundo ginásio do Pokémon montado no Gyarados, mano Tipo, é muito OP, tá ligado Muito tipo Eu sou pica pra garado nessa porra Beleza, então Vamos dropar aqui Uou Boa Já aterrissamos, caralho Tem um Slowking aqui Não, Slowbro esse aqui Slowking é a última etapa dele Caraca, tem muito Pokémon, moleque Por aqui Tem treinador e tal Eita Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu não vou aguentar É um Lugia Meu Deus Caraca, velho Eu não vou aguentar Puto, o Lugia vai me dar uma piaba, velho Caralho, velho Caralho, velho É o Lugia, velho Meu Deus Meu Deus Eu vou morrer Eu vou tomar uma saroba do Lugia Caraca, moleque Mas vamos sentar porrada nele, velho Vamos bater o que der aqui Eu vou ter uma Ultra Ball Pra capturar um Lugia Qual a chance? Ah, eu deitei o Whip Não, como eu sou burro, cara Vai, Thunder Shock no Lugia Nossa Mano Mano, what the fuck, velho O que foi isso? Eu tô muito assustado ainda Gust, vai Cada hit que eu der nele é uma vitória, brother Cada hit que eu der nele é uma vitória Mano, já pensou, velho Eu consigo capturar um Lugia aqui Ia ser muito engraçado Obviamente que eu não vou usar ele nos ginásios, tá? Porque é muito a pena Mas eu não vou conseguir, não Vamos lá, Blastoise O Blastoise é o meu Pokémon mais forte Ele vai morrer com um hit do Lugia Ah, ele até bateu Mano, batemos no Lugia, hein, velho Machucamos ele Seja lá quem vai capturar o Lugia Eu dei bastante porrada nele E fica a dica aí Caraca, brother Como assim? Que loucura, cara Que loucura Que loucura trombar esse Lugia aqui Morreu E agora o Charmeleon vai dar uma sova também Caraca, velho Que loucura Dragon Rage Vamos ver se o Dragon Rage vai dar dano Nossa, já era Ah, tem o Flaff ainda Vamos tentar? Foda-se Foda-se Eu vou arriscar Jogar uma bola nele Vamos jogar a Net Boy pra inseto, né? Lure Ball Quick Ball Repeat Ball Dive Ball Poke Ball Rio Ball Ah, velho Eu vou jogar uma Poke Ball nada a ver Porque, tipo, eu não vou pegar, tá ligado? Então a gente vai só na esperança aí De, de... Sei lá Do jogo bugar Mas eu não vou pegar Eu joguei Joguei uma Pokeball lá no Lugia Ah, mano O meu Flaff morreu O Lugia usou a estação serial Eu fiquei sem Pokémons Gente, isso aqui foi um desastre Mas foi legal Foi divertido, né, velho Quantas pessoas cruzam o Lugia Já temos uma meta, né? Capturar o Lugia até o final da série Vai de mim, pessoal Eu vou ter que cortar Porque agora eu vou ter que voltar Curar meus... Meus Pokémons E aí eu vou ter que vir lutar com a Misty Cara Nossa, Misty, você é muito sortuda Sempre alguma coisa me atrapalha Bom, pessoal Então... Ah, que lindo Escortãozinho Que bonitinho Ele é pequenininho Escortão E aí, mano, beleza? Ah, que fofo Bom, vamos voltar lá Vamos curar o Pokémon Vamos voltar aqui pro ginásio da Misty Então, espere aí Que agora vai demorar um pouquinho Bom, pessoal Então agora Depois de um dia muito maluco Entraremos em uma batalha Com o Misty, pessoal Vamos lá, então Simbora Sai daqui, Slowpoke Seu maldito Olha esse ginásio Que coisa linda, né, velho? Caraca Tá muito irado esse ginásio da água Sério Bom, vamos lá Então enfrentar a Misty Que o bagulho Vai ser sério Vai rolar uma do tele A gente vai abrir o time Com o Pikachu nível 9 Só pra ela falar Ah, vai ser tranquilo O que o Pikachu vai fazer? Ela mandou um Star Nível 25 Ok O Pikachu vai tentar Dar um Thunder Shock Só pra dizer que ele participou Da treta Mas já caiu Já Tá Um Star Nível 35 A gente vai começar Essa bagaça Com o Fluffy Vamos lá Eu quero dar um Thunder Shock Vou perder meus dois pokémons elétricos Assim, na lata Nossa Senhora Já era Fluffy vai detonar, moleque Detona o Fluffy Beleza Ele vai mandar o Stormy agora O Fluffy ganhou o Take Down Eu vou substituir por Ah, eu vou no Thunder Wave Eu não ligo muito pra Paralysis aqui, não Então simbora Agora a gente vai então mandar na Stormy nível 25 Outro Thunder Shock Vamos ver o que vai acontecer Beleza A Stormy recuperou a vida Mas mesmo assim a gente vai lá e vai dar mais um Thunder Shock O Fluffy tomou um belo hit da Stormy Mas eu acho que ele vai levar a Stormy, hein Stormy se não me engano é o Pokémon mais forte da Misty, né velho Ó, a Stormy tá paralisada Beleza Já é uma delícia, já Vamos lá Opa, a Stormy fica rilando Que filha da puta, mano Vai, Fluffy Ai, caralho O Fluffy vai cair agora Não vai aguentar a treta, não Beleza Ah, tá paralisado Talvez eu tenha a chance, hein Uou Praná, praná É, moleque Ganhamos Já ganhamos também um balde d'água ali Sabe, sei lá, Deus, por quê E ganhei a minha insígnia da cascata, jovens Pois é E é o seguinte Eu vi que tem uma novidade no servidor E eu vou lá arrumar ela agora com vocês Então esperem aí Bom, pessoal Chegamos aqui no spawn, né No centro, lá no grande início da série No grande hotel E olha o que temos aqui no cantinho Que irado Que os caras adicionaram aí Olha que louco, mano Tem uma areazinha pra gente colocar Nossas insígnias, velho Olha que legal O Vector, por exemplo, já colocou a dele A gente vai colocar a nossa da pedra aqui E agora a nossa da cascata Nossa insígnia da água, velho Olha que louco Já temos nossa segunda insígnia E semana que vem, no próximo domingo Vamos enfrentar a insígnia do trovão Certo? Eu acho que até ali o Charmeleon Dá conta do recado Eu acho que a gente já tá com pokémons aí Preparados pra entrar nessa treta Na verdade, agora eu vou continuar Caçando meu pokémon da grama Ou algum pokémon inicial forte Para que a gente consiga aí Enfrentar o... Aliás, o trocar, talvez O Pikachu Ah, o Pikachu tá cansado Então pessoal, é assim que a gente vai terminar nesse vídeo Eu espero que vocês tenham gostado de mais desse episódio Da Liga dos Campeões Eu estou gostando muito de fazer essa série E agradecer o apoio que vocês vêm dando Em todos os vídeos É um feedback melhor que o outro Espero vocês no próximo vídeo Muito obrigado Um abraço do Patife Até a próxima E valeu!